Sabe o que é um computador? O computador é uma máquina que faz o que você manda. Me faça um suco de frutas. Calma aí! Segura a onda! Não é tão simples assim. Você tem que dar as ordens de um jeito que o computador entenda. Se ligou? Para isso, existem uns comandos especiais e que você precisa colocar na ordem certa. O nome disso é programar. Agora dá uma olhada. Está vendo como ele é feito de várias peças? Uma ligada na outra. Tudo isso aqui é chamado de hardware. Sem programas, o hardware não sabe o que fazer. Os programas a gente chama de software. Pronto! Aqui está o meu programa. Inserir quantidade de sucos desejada, por favor. Fácil, né? Agora você já sabe como dar ordens ao computador. Fácil, né? Ner'esph îl sabe o que merece o trabalho... O que você está assistendo...